Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Yu-Gi-Oh! E hoje é X-Tag Force 3 montando decks. Galera, eu queria começar esse vídeo um salve aí pra todos os membros. Valeu a todos os membros aí que contribuem pra tá ajudando o canal, sempre pra tá crescendo. Obrigado mesmo aí galera pela força. E galera, é o seguinte, vai tá aparecendo pra vocês aí agora a lista das cartas, tá? De onde vem cada carta, cada pack. E cara, esse deck aqui, cara, do Flanvel, teve um cara aí nos comentários, que foi o, acho que Dante alguma coisa, que é o Bob Esponja desgraçado. O cara me atazanou umas três semanas ou mais, cara. Acho que foi umas três semanas ou mais fazer essa porcaria desse deck, cara. E Flanvel é uma merda no Tag Force 3, tá? Ô Dante, seu desgramado. Ele é legal no Arc 5, mas aqui é uma merda, tá ligado? Então o cara me atazanou de uma maneira que eu nunca, ninguém nunca me atazanou tanto na história do canal pra fazer uma desgraça de um deck, cara. Esse é o nível do cara. E tá aqui ó, fiz o deck do cara aqui ó. Deixa o like também aí, Dante, pô. Se eu faço deck pra você, você tá aí todo filha da mãe, né? Não se inscreve também, se inscreve no canal aí, rapaz. Bom, galera, é o seguinte, esse aqui é o deck do Flanvel, tá? Ah, assim, lembrando também que a lista, a lista das cartas dá um trabalho miserável também. Quem não deixar um like aí é... Não é jogador de Yu-Gi-Oh, é isso aí? Quem não deixar um like é um desgraçado, pelo amor de Deus. Deixa o like aí, dá um trabalho aí desgraçado pra fazer essa porra. Pelo amor de Deus, né? Vamos deixar aí pra ajudar o canal, é nóis. Então, galera, é o seguinte, o deck de Flanvel aqui no Tag Force 3 é muito podreira, cara. É muito podreira mesmo. Eu tenho que dar uma... Fazer um malabarismo monstro pra deixar esse deck aqui muito foda, cara. E agora eu vou passar a carta pra vocês verem, tá? Esse deck tem invocação sincro. Só que qual o problema desse deck? Ele não tem muita carta de apoio, cara. Tipo assim, pro próprio Flanvel, tá ligado? Ele não tem muita carta de apoio. Opa, deixa eu botar pro Moldura. Aí, ó. Então, assim, eu fiz um deck meio Burn, tá? Esse é um deck meio Burn. E ficou legal, ficou legal até. Mas não tira o fato de que Flanvel é muito ruim aqui no Tag Force 3, tá? Depois ele fica melhor, eu tô ligado, que aparece mais invocação sincro e tudo mais. Mas aqui ele é bem ruimzinho. E a invocação sincro aqui, ó. Que é o Flanvel Uruquizas. Beleza? Então deixa o like aí. Se inscreve no canal, é nóis. Você, Dante. Você, Dante. É um filho da mãe, viu? Você é um filho da mãe. Tá, vamos lá. Deixa eu ir doelo normal aqui. E eu vou enfra... Meu irmão, eu vou pegar um cara foda, velho. Pera aí. Acho que eu não vou pegar o Zane, porque o Zane eu já duelei contra ele. Deixa eu ver um cara foda aqui, velho. Eu quero um cara piga. Não, baixando também, não. Cadê? Eu quero um cara foda. Deixa eu pegar o Din, mano. O Din é foda, cara. Vamos lá. Olha lá, amigo, não. Cadê o outro deck dele? É não, não. É esse mesmo. Olha lá, amigo. Olha lá, parceiro. Olha lá, amigo. Olha lá, amigo é o mais foda dele. Vou pegar o Din aqui. O Din é um cara cabuloso. Inclusive, eu vou ter que montar o deck dele. Eu vou montar o deck dele também, tá? Depois. Agora... Só que eu tô dando uma pesquisada como é que funcionam as cartas dele. É bem... É bem chatinho, tá ligado? A gente tá no trajeto dele. Mas beleza, galera. Vamos lá. Eu fui o Taldinho aqui. Vocês vão ver aqui o poder do Flanvel. Dante! Eu devia ter botado o nome do deck de Dante, cara. Tá, maravilha. Já veio coisas maravilhosas aqui na minha mão. Primeiramente, isso aqui. Segundamente, isso aqui. Vamos lá. Começar bem. Passar o turno aqui. Espero que ele não destrua a minha carta virada. Espero que não. Se destruir, fodeu. Tá, ele não destruiu. Eu não pretendo atacar, tá? Na verdade, eu pretendo sim. Deixa eu virar essa carta aqui. Isso. Não tem tufão, misto. Boa. Força do espelho? Hum... Não. Eu vou invocar esse Bichovski aqui. Vou botar esse aqui em defesa. Caso ele tenha força do espelho. E vou atacar. Sim, ataca diretamente. É. Sakuretsu. Tá bom. Não tem problema, tá? Infelizmente, eu perdi o meu magozinho. Essa é uma das estratégias principais aqui do deck. Muito legal. Você travar o jogo e botar esse magozinho. E agora, força do espelho seria legal. Ainda bem que ele virou um monstro. Estou flascado. Calma aí. Deixa eu... Cara, minha mão tá muito ruim, velho. Acho que eu vou dar uma descartada na mão. Deixa eu descartar aqui. Pronto. Maravilha. Já veio coisas melhores aqui. Primeiro, deixa eu passar esse aqui pra ataque. Deixa eu colocar o mensagem de paz. E... É isso. Quando a Shikard causa dano de batalha do seu oponente, causa 200 pontos de ataque... 200 pontos de dano pra cada monstro... Pyro no cemitério. Tá. Passar o turno aqui. Vai tomar 500. Show de bola. Tá. Eita. Essa carta de campo é chata dele, viu? Nossa, o Gigantes. Meu Deus. Ainda bem que eu não vou atacar ele. O Gigantes quando ele é destruído... Ah, não, cara. Não. Não tô acreditando nisso. Esfígio e guardiã, cara. Uf. Carta filha da mãe. Tá. Vou pagar. Não tem problema. Vou invocar de novo. Ele vai tomar 500. Pronto. Ele vai tomar 500. Ele vai retornar meu monstro, mas ainda vai continuar tomando 500. Eu tenho que vir o Golem, cara. Eu tava com o Golem na mão, né? Ou o Golem ou a rainha lá do fogo. Pra tirar essa esfinge maldita. Tá. Vem o Flanvel, né? Maravilha. Até que de Flanvel, vem o Flanvel, né? Show de bola. Ô desgrama, viu? Pelo menos ele já tirou o Heavy Storm, né? Se ele for destruir algum, ele vai destruir o Mensagem de Paz. E se ele destruir o Mensagem de Paz, ele tá fudido. Porque ele vai tomar um Miro Force. Tá. Olha. Viu a rainha. Maravilha. Vou fazer o seguinte. Vou sacrificar. Sacrificar esse monstro dele aqui. Pra estar em defesa dessa rainha desgramada. Pronto. E agora eu vou invocar nosso queridão. Ah, eu não posso invocar porque eu já invoquei a rainha, né? Vou contar com uma invocação minha. Dá pra passar o turno aqui, de boa. Perdi um turno, mas pelo menos a rainha vai sugar os pontos de vida dele. Nossa, cara. Essa porcaria tem 1400 de ataque. Não, eu vou deixar ele me atacar. Eu vou tomar min 300, mas pelo menos ele não vai perder a rainha. Porque a rainha fica dando 1000 de dano nele, tá ligado? Não! Dei Miss Click, cara. Que merda. Tá, deixa eu botar aqui a gaiola. Botar isso aqui. Pra salto. Tá controlado, cara. Infelizmente eu dei Miss Click ali e acabei apertando do lado aqui no controle. Mas tudo bem. Caraca, ele trouxe o Flanvel, velho. Com o monstro que renasce. O cara tá usando mais Flanvel que eu, tá ligado? Caramba. Ah, essa carta é boa. Vou invocar outro bichinho desse. Ele vai tomar 2000 de dano. E é isso aí. Ganhei praticamente, né? Ele vai tomar 500 e 500. Vai tomar mais 1000 da rainha. E quando eu passar o turno ele perde. Aí. Ele vai tomar 1000 da rainha. Deixa eu passar o turno que eu ganho, tá ligado? Não precisa nem fazer mais nada. Nossa, cara. Eu queria fazer estratégia com esse bicho aí. Tá aí, cara. Esse é o deck de Flanvel, meu irmão. Deixa o like aí nessa bodega. Dequezinho de Flanvel, rapaz. Nem usei o Flanvel, tá ligado? Mas não tem como, cara. Flanvel é muito ruim, cara. Não tem como fazer um deck só de Flanvel aqui, cara. Deixa eu dar uma salvada no jogo aqui. Deixa eu pegar alguém mais foda, cara. Que esse deck aqui, ele é... Ele pode ser um deckzinho de Flanvel, meu boca. Mas. É um deckzinho foda, cara. Um deckzinho burn foda. Esse deck aqui já tanca muita gente aqui do jogo. Vamos lá. Quem que eu quero? Deixa eu ver alguém foda aqui, mano. Mr. T, Bruno. Mr. T. O cara mais foda do jogo. Vamos lá. Mr. T. Quero ver, meu irmão. Vou arregaçar esse maluco, cara. Eita, Mr. T, mano. Se bem que ele tem o Ganadora, né? Tô fudido. O Ganadora destrói o campo inteiro. Caraca, ferrou, cara. Ferrou, cara. Por que que enfrenta esse maluco, mano? Ai, meu Deus. Vou tomar um pau. Tá bom, vamos lá. Deixa eu botar esse bicho aqui. Show de bola. Passar o turno. Ah, não. Ele usa deck do... Do mundo escuro, né? Legal. Tá, vou pegar aqui o espírito. Vamos lá, galera. Chegou o momento. Primeiramente, eu vou colocar aqui o Mensagem de Paz. Vou colocar aqui o nosso querido espírito. Vou atacar diretamente. Ele vai ganhar mais mil de ataque, tá? Toda vez que ele ataca diretamente, ele ganha mil de ataque. E vou passar o turno. É só ele não invocar nada que tenha mil e duzentos de ataque. Yes! Dois mil e trezentos. Maravilha. Tá, ativar o efeito. Apagar sem. Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Bom, eu vou invocar aqui a Rainha. Sacrificando esse bicho aqui. Pode botar a Rainha, não tem problema. Eu posso ativar isso aqui agora. Se bem que eu vou perder o Malfinjá, né? O Malfinjá é tão bom de ter na mão. Não, peraí. Eu não vou fazer isso agora, não. Próximo turno, eu vou botar o Malfinjá. Vou descartar as cartas. Na verdade, eu vou resetar a minha mão e deixar o Destruição de Cards baixado aqui no campo. Fazer isso. Dá pra passar o turno. Pronto. Ele baixou uma carta. Vai tomar mais mil aí da Rainha. Vamos lá. Vou pagar mil aqui do bagulho. Vamos lá, galera. Tá na hora. Deixa eu baixar aqui o Malfinjá. Deixa eu baixar essa carta. Baixar essa carta. E vou atacar diretamente com o meu Bichovski aqui. Ah, não posso. Ah, é porque ele não tem... Ele tem Miki. Eu vou ter que tirar uma mensagem de paz, cara. Tudo bem. Próximo turno, eu tiro uma mensagem de paz, tá? Não tem problema, não. Não, meu Malfinjá. Caramba, cara. Nossa, cara. Que triste, mano. Eu ia fazer uma estratégia foda pra caramba agora. Não tem problema, não. Vai. Não vou pagar. Não vou pagar. Eu acho que eu vou ativar... Acho que eu vou ativar isso aqui. Eita, se bem que o mundo escuro descarta... Eita, não era pra ter feito isso. Mas, enfim, galera. Vamos lá. Deixa eu sacrificar esse outro monstro dele. Botar em defesa. O que eu tenho aqui? Eu tenho gaiola, né? Beleza. Eu vou botar isso aqui virado. E vou atacar diretamente. Pronto. Ele vai tomar dois mil. É, praticamente perdeu. É, eu acho que ele não vai fazer nada, não. Vai tomar dois mil. Ah, ele não toma, né? Porque ele sacrifica. Ah, tá. Ah, gente boa. Eu só atacar diretamente, eu ganho. Caraca, regacei o Mr. T, cara. Você é doido? Aê, galera. Esse é o deckzinho de Flanvel, tá vendo? Flanvel é foda, cara. Ah, eu não faço... Eu tava dizendo que Flanvel era um lixo. Ah, assim, eu nem usei o Flanvel, né? Mas... Lixo o que, rapaz? Flanvel é foda aqui no Tec. Ah, não. Eu duelié contra ele de novo. Ô, merda. Ah, cara. Eu vou fazer outro duelo, vai. Fazer outro duelo contra ele aqui. Só que agora o desafio é invocar Flanvel. Vamos lá. Eu vou tentar fazer a invocação síncrona do Flanvel e ganhar desse maluco. Ah, assim, eu acho que vai dar terrivelmente errado, né? Porque Flanvel é uma bosta aqui nesse Tag Force. Vamos lá. Caraca, não veio nem um Flanvel aqui. Veio só esse bicho aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu botar esse aqui. Pronto, passa o touro. Cara, não veio nem um Flanvel. Quer dizer, veio só esse bicho aqui, o Flanvel Poe. Não. Deixa ele destruir. Ativar o efeito dele. Vou pegar... É... O nosso querido espírito aqui. Tá, agora eu vou ativar... Opa. Isso não. Vou ativar esse aqui. Vou invocar o nosso querido espírito. E vou atacar diretamente. Nossa, ele invocou um bicho do cemitério. Filha da mãe. Beleza. É, só fez invocar do cemitério. Não fez mais nada, não. Beleza. Passou o touro aqui. Caramba, cara. Ai, então, mano. Não veio nem um Flanvel. Eu queria invocar a invocação sincro dele. Pelo menos isso, tá ligado? Tá, mensagem de paz. Isso aqui é muito bom, mas calma aí. Deixa eu botar aqui o nosso querido... A Cobrona de Fogo. Ai, que delícia. Ataca diretamente. Tá, não vou atacar nenhum bicho dele, porque... Não, porque não. Deixa aí esses bostos de 500 de ataque no campo dele. Vou nem perder tempo, tá ligado? Tá, dois... Nossa, demora, viu, pra passar esse negócio. Tá, vou baixar mais um aqui. Vamos lá. Ah, dois mil e cem já. Ah, força do espelho, cara. Filha da mãe. Peraí, deixa eu botar isso aqui. Tem um dois, né? Beleza, eu vou ter que tancar dois ataques. Tá, eu vou ter que tancar vários ataques, na verdade, né? Mas beleza. Só preciso tancar três. Tá, deixa eu baixar os três aqui. Agora ele passar o turno. Nossa, descarte o carro da sua mão. Isso aqui não vai me servir muito, não. Desgraçado. Nossa senhora, agora eu tomei... Tomei no meu rabicó violento. Calma aí, calma aí, calma aí. Essa é a hora, cara. Essa é a hora de brilhar. Não tem ninguém com 1500, né? Ah, tem um de 1600 aqui, ó. Tá, vou fazer o seguinte. Vou botar outro disco tartaruga. Aí ele vai destruir com o de 1600. É o único que ele consegue destruir. O voto é feito. Vou trazer agora a cobrona. Trazer a cobrona. Cobrona de fogo deliciosa. Heavy Storm. Calma aí, calma aí. Deixa eu botar aqui o... Mensagem de paz. Vou baixar o Flanvel. Agora só tá faltando o outro Flanvel, cara. O de cinco estrelas. Se o de cinco estrelas vier, eu consigo fazer a invocação sincro. Desgraçado. Tá bom, ele vai tomando 500 aí. Só preciso fazer a invocação sincro, cara. Se eu fizer... Aí, ó. Veio, boa. Tá, vou continuar apagando. Seguinte, seguinte. Esse bicho aqui, a invocação sincro dele... É... Ele dá o dano perfurante e causa 300 pontos de ataque. Esse card ganha 300 pontos de ataque cada vez que ele causa dano de batalha ao seu oponente. Tá. Então vai dar certo a gente invocar ele, tá? Ele tá em 2300. Vamos lá. Deixa eu invocar esse bicho. Tá. Invoca ele. Fazer, vou jogar arriscada mesmo. Vira ele aqui. Vamos lá, cara. Vou ganhar de Flanvel, meu irmão. Esse deck não é de Flanvel? Vou ganhar de Flanvel, cara. Essa tabaca. Tá. Deixa eu ativar agora a Revistorm. E agora ficou só Flanvel aqui. Flanvel contra o mundo. Tá. Vamos dar... Tá, essa carta é meio ruim. Destruir. Essa aqui já é boa, vai. Deixa eu atacar ele. Ó, ele vai ganhar 300. Já ficou mais forte que o bichão aqui. Beleza. Terro prematuro. Nossa, trouxe o da lança de novo. Ai, caramba, que droga. Botou uma carta virada. Mensagem de paz. Pera aí. Já me salva. Já me salva. Calma aí. Não. Não. Ah. Tá vendo, cara? Flanvel é uma merda, mano. Flanvel é um cocô, meu filho. Caramba, cara. Se eu tivesse atacado o bicho em defesa... Caramba, vou tomar um milhão de dano agora. O deck, mas na moral, manda uma carta monstra aí. Tava brincando. Flanvel é bom, pô. Olha. Flanvel é bom, pô. Tô dizendo. Flanvel é bom, pô. Tava zoando o jogo do cara, pô. Ah, ele não vai destruir. Desgraçado. Flanvel é bom, cara. Falei. Eu falei, não. Flanvel é o melhor arquetipo aqui do jogo, velho. Os caras zoando que o Flanvel é ruim, não sei o quê. Nossa, eu falei que vai descartar as cartas tudo da mão dele, né? Vai descartar as cartas tudo. Ele vai trazer do cemitério o melhor. Ah, se bem que o campo dele tá cheio, né? Vamos lá. Começar a brincadeira aqui. Maravilha, cara. Maravilha. Vamos lá. Começar a brincadeira aqui. Vou tirar essa merda. Vou tirar esse bichinho aqui de 500, que ele tem um efeito chato pra cacete. Montro as trap hall, cara. Que bicho sujo, mano. Que bicho sujo, cara. Mostra que renasce. Vai trazer o bichão de volta aí. Tá, invoco outro aí. Deixa eu destruir tudo. Receba na cabeça. Eita. Vou tomar o fim já. Ai, meu Deus. Vou tomar o fim já. Calma aí, calma aí. Ah, meu Flanvel, cara. Droga. Tá, vou deixar aí. O que que eu vou fazer? Vou baixar esse. Baixar esse. Baixar o Flanvel. Droga, cara. Vê o Flanvel de 5 estrelas. Merda, cara. Ele vai descartar as cartas tudo. Aí, ó. Descartou. Ah, desgramado. Minha mão veio uma delícia. Você tá fodido agora. Você pode invocar 50 mil guerreiros aí, meu nobre. Porra, de novo, véi. Não, acho que a cilindra é 700. Não, não, não. É muito zoado, cara. Caraca, meu irmão. Pelo amor de Deus. Para de invocar esses bichos. Nossa, eu podia dar um troll nele, né? Botar uma força do espelho aqui. Calma aí. Primeiramente, vamos invocar o bichão aqui. Vamos atacar com o bichão. Aí, galera. Vocês viram. Eu tentei botar o Flanvel. Eu invoquei o Flanvel. Mas, tá aí, cara. Tá, vou apagar. Beleza. Eu podia não apagar e botar a força do espelho, né? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Deixa eu invocar aqui. Sacrificar qualquer merda dele aqui. Bota o last trap hall? Não. Maravilha. Já vai tomar mil de dano aí. Deixa eu dar mais mil de dano aqui também. Atacar com a jogadora de Taramissim. Mr. T, meu nobre. Você é foda pra ganhar aí, mas... Deck de Flanvel é insuperável. Desculpe, meu nobre. Desculpe, mas... Não, não vou apagar mais, não. Vou dar um... Vou dar um trolling nele aqui. Não, na real, cara. Vou fazer o seguinte. Vou botar isso aqui. Vou atacar diretamente. Ah, já ganhei já, na verdade. É isso aí, cara. É... Flanvel é Flanvel, cara. Não tem como. Olha isso, cara. Que apelação pura. Não, não mudou. Ela valeu. Calma aí. Então é isso, galera. Esse foi o deck de Flanvel. Esse foi o deck de Flanvel. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera. Até mais.